Boa tarde amigos que acompanham aí o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso só tá dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade e o mundo das finanças. Tá se preparando para o exame de suficiência e tá fazendo bonito na hora da prova. Então hoje vamos tá resolvendo aqui mais uma questão juntos. No caso de hoje a questão número 24, que é lá na primeira prova de 2011. O assunto é aí Contabilidade e Custos. Vamos tá desvendando aí esse mistério. Uma fábrica de camisetas produz e vende mensalmente 3.500 camisetas ao preço de 5 reais cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos variáveis são de 1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas por mês, sem alterações no custo fixo atual de 6.000 reais. Uma pesquisa de mercado revelou que ao preço de 4 reais a unidade haveria demanda no mercado para 6.000 unidades por mês. Caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento da demanda, mantendo a estrutura atual de custos fixos e capacidade produtiva, o resultado final da empresa será D. Aí como sempre aqui ele tem 4 alternativas, vai dar a letra D de dado. Temos que tá encontrando aí a alternativa correta no caso. Então vamos lá, tá resolvendo ela juntos, né? No caso aí eu vou tá abrindo aqui o Excel pra tá facilitando a compreensão. Já resolvi aqui o exercício e vou tá demonstrando o que foi feito pra poder tá matando essa questão aí. Eu peço que vocês coloquem o vídeo aí numa resolução alta no YouTube pra poder tá enxergando certinho o que que tá aqui na minha planilha. Você pode também tá fazendo em casa aí com papel e caneta, calculadora. Lembrando que não usamos o suficiente, só pode usar papel, caneta, borracha, lápis e calculadora. Não é tá podendo aí usar outros meios. Aqui como é apenas uma explicação, vamos tá utilizando aí o Excel, que eu acredito que é uma maneira mais tranquila de tá fazendo. O primeiro passo pra tá resolvendo essa questão, a gente tem que tá fazendo aí duas DRE. Tem que tá fazendo uma DRE atual com os dados atuais da empresa, né? E tá fazendo uma DRE proposta, que seria aí caso a empresa diminuísse aí o preço de venda, ela teria uma demanda maior e teria um outro resultado final, ou seja, um lucro. Aí depois tá comparando pra ver se ele aumentou, se ele reduziu, se é mais vantajoso do jeito que tá agora ou se é mais vantajoso fazendo essas mudanças. Então o primeiro passo aqui é fazer uma DRE atual. A gente vai fazer aqui na nossa DRE uma bem sintética mesmo. Preenchei com receita bruta de vendas. No caso aqui deu R$17,500. Por que R$17,500? Esse valor aqui de R$17,500 nada mais é do que R$3.500 camisetas que eram produzidas ao preço de R$5. Então basta você pegar, multiplicar R$3.500 camisetas vezes R$5,00, que é o preço da unidade da camiseta. Vamos chegar aí ao valor de R$17,500. Menos o seu custo variável. Qual que é o nosso custo variável? O nosso custo variável vai ser o valor de R$1,20 por unidade vezes o número de camisetas, que é R$3.500 camisetas que hoje a nossa fábrica tá produzindo. Então R$1,20 vezes R$3.500, temos aí um custo variável de R$4.200. São dados aqui do enunciado. O próprio enunciado te fala que os custos variáveis é R$1,20 por unidade. De custo fixo, o exercício nos fala que temos aqui um custo fixo atual de R$6.000. Então basta apenas estar copiando e colando aqui de custo fixo R$6.000. Independente do número de camisetas que você produzir, o custo fixo vai continuar o mesmo. Como o próprio nome diz, é fixo. R$6.000. Despesa variável, o enunciado te fala que é 20% do preço da venda. Nosso preço de venda hoje é R$17.500. Então 20% de R$17.500 vão estar chegando a um valor de R$3.500. Então aqui eu marquei de vermelho tudo o que é custo e despesa. Aí no resultado final da nossa DRZ sintética, vai ser o valor R$17.500 de receita bruta com vendas, menos o custo variável de R$4.200, menos o custo fixo de R$6.000, menos a despesa variável de R$3.500. Vão chegar no resultado final de R$3.800. Então hoje a nossa empresa está lucrando R$3.800. Aí agora o exercício te pergunta se caso a gente mudar aqui, diminuir o preço de venda para R$4,00, ele fala que teríamos um aumento de demanda de 6.000 unidades por mês. Porém, apesar que quando a gente abaixa o preço a demanda aumenta, vai ter mais procura por nossas camisetas, a nossa fábrica, o exercício te diz que ele só consegue produzir 5.000 camisetas por mês. Então na nossa DR proposta a gente vai fazer o cálculo com 5.000 camisetas e não com 6.000. Porque apesar que a gente vai ter 6.000 pedidos de camisetas, só vamos conseguir produzir no máximo 5.000 com a nossa fábrica atual. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a nova receita bruta com venda seria o valor de 5.000 camisetas vezes o valor de R$4,00 na unidade, a gente vai abaixar o preço. Então 5.000 vezes 4 vai dar R$20.000, no caso aqui. Coloquei uma observação aqui, tem que ser 5.000 camisetas, pois a empresa apesar de ter uma demanda de 6.000 camisetas não conseguirá produzir 6.000 e sim o limite de 5.000, que é a sua capacidade produtiva. Espero que tenha ficado bem claro aqui. O custo variável vai ser o quê? Ele vai ser 5.000 camisetas vezes o valor de R$1,20. O custo variável continua igual, R$1,20. Vai mudar aqui que agora, ao invés de a gente ter feito o cálculo como a gente fez ali em cima com 3.500 camisetas, agora a gente vai fazer com 5.000 camisetas. 5.000 vezes 1,20 vai chegar ao valor de R$6.000. O custo fixo não muda, o próprio nome já diz, ele é fixo. Vai continuar em R$6.000. E a despesa variável é 20% da receita bruta de vendas. Então seria 20% de R$20.000. Então 20% de R$20.000 vão chegar ao valor de R$4.000. Então agora o nosso resultado final vai ser o quê? Receita bruta com vendas, R$20.000 menos R$6.000 de custo variável menos R$6.000 de custo fixo menos R$4.000 de despesa variável. Vamos chegar aqui a um valor de R$4.000 de lucro. Aí o exercício te pergunta, caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento de demanda, mantendo a estrutura atual de custo fixo e capacidade produtiva, o resultado final da empresa será D? Antes a gente tinha um resultado final, um lucro de R$3.800. Com esses novos dados que foram propostos aqui, chegamos a R$4.000 de lucro. Então, de R$3.800 pulamos para R$4.000. Tivemos um aumento de R$200. Portanto, gabareto letra B de bola. Ele aumentará R$200. Caso a gente pegar, abaixar o preço para R$4.000, vamos acabar vendendo mais camiseta. E apesar de estar vendendo mais barato, a gente vai estar lucrando ainda R$200 a mais. Com a mesma capacidade produtiva, tudo tranquilo, tudo igual. Então é isso galera, eu espero que tenha ficado bem clara a explicação. Se ficou alguma dúvida, por favor manda um e-mail aí para o contabilidadetv.com. Eu estou tendo o maior prazer em respondê-las. Então aí, só repetindo aqui, gabareto B de bola. Estou tendo o maior prazer em respondê-las. E também peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, está dando um clique neste link, onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas. Material gratuito para estar estudando por exame de suficiência. Está melhorando na contabilidade. Divulguem o canal. Disperse o conhecimento. E até o próximo vídeo. Valeu galera, muito obrigado. Um abraço. Sucesso na carreira de contador.